TC News, seu resultado é nossa marca. Castrute, vamos falar sobre Suzano. A gente trouxe aqui uma análise técnica do papel, mas é importante a gente te ouvir também a respeito dos fundamentos. Porque olha só, isso aqui é o que está acontecendo com Suzano hoje, né? Madeira traulitada de cima para baixo no papel, uma desidratação de 9,65%, chegou a cair mais do que 10%, foi para leilão, e agora essa queda está em 9,65%. Um volume bastante acima da média, visualmente fica claro enxergar. A gente vai para o painel Mover Pro, a gente digita aqui, SUSB3, investidor e investidora, e a gente vai, como nós mostramos mais cedo, chegar nessa notícia aqui. De acordo com a Reuters, Castrute, a Suzano fez uma oferta pela International Paper, 42 dólares por ação. O valor sairia por cerca de 15 bilhões de dólares. Depois dessa informação, a Suzano acentuou seu viés de baixa. A pergunta que o pessoal está fazendo é o seguinte, poxa, o mercado já se antecipou porque o negócio não está concretizado? É uma informação de fontes? A agência Reuters entendeu que o negócio me parece que não é bom para a Suzano, ou que a empresa está pagando caro, ou que talvez não é o momento de investir 15 bilhões de dólares com a taxa de juros tão alta. Não sei exatamente o que o mercado precificou, mas que não gostou, não gostou. A galera falou assim, Castrute, se o negócio de fato se concretizar, o papel pode cair ainda mais ou o mercado já precificou esse mau negócio? Eu coloco mau negócio aqui, na visão de quem entende que a Suzano poderia fazer algo melhor com 15 bilhões de dólares do que comprar essa companhia. E aí, Castrute, pode cair ainda mais se o negócio de fato for concretizado? Vini, eu acho que se concretizar nesse patamar de valuation que está sendo ventilado, eu não vejo que vai ter um impacto adicional negativo para a Suzano. Acho que o mercado já está precificando alguns riscos adicionais à oferta atual, que seria, por exemplo, agora, essa foi a primeira oferta da Suzano. Essa primeira oferta, se você olha o valuation da International Papers, aí esse valor foi ventilado, você está falando ali de 9 a 10 vezes EV, EBITDA, que é um múltiplo pro setor, ainda mais quando você fala especificamente de operações de papel, embalagens e não de celulose pura, é um múltiplo que faz sentido. Então, nesse patamar de preço atual, não é uma aquisição que está sendo, assim, paga demais, paga em excesso. A grande questão é, em saindo esse negócio, vai ser nesse preço ou será que a International Papers, os controladores, vão querer um valor superior a esse? E aí, querendo um valor superior, aí sim o negócio ficaria esticado e poderia ter um excesso de pagamento ali com mais capacidade de gerar retorno no investimento. Então, assim, eu acho que uma parte desse risco de pagar a mais está imutido nessa queda que a gente está vendo hoje, tá, Vini? Esse é o primeiro ponto. E a grande questão que entra aqui, assim, eu realmente não sou um experto nesse negócio, assim, eu não analisei a fundo para saber o quanto realmente pode fazer sentido ou não investir e comprar a International Papers. Mas, assim, olhando à distância, o primeiro ponto é, a Suzano, ela tem, assim, grande parte da sua operação em celulose puramente, né? E é difícil ela crescer mais em celulose, né? Até porque você ofertando mais celulose no mercado, você tende a pressionar os preços de celulose, e o preço de celulose, ele já não está num patamar tão confortável, assim, para as produtoras de celulose globais. Então, colocar mais capacidade ali não faz muito sentido. Então, assim, aonde e por onde a Suzano pode crescer é via papel e embalagem, né? E aí tem a opção de fazer investimentos em capacidade do zero, né? O famoso Greenfield, que eles chamam, né? Então, assim, projetos que vêm do zero para colocar essa capacidade. Ou ela pode comprar uma empresa que já tem essa capacidade instalada pronta e que já tem os clientes prontos também, né? Que já estão comprando dessa companhia. Então, assim, olhando por esse prisma, eu acho que é um negócio que pode ser atrativo para a Suzano, tá? Agora, assim, tem um porém aí olhando do lado dos investidores, né? Que é a seguinte questão, assim, esse tipo de empresa, o que acontece, né? Como que funciona o ciclo de... As decisões de investimento e financiamento de companhias, como é o caso da Suzano, né? Elas pegam, aí elas têm a concepção de um projeto, aí elas investem muito nesse projeto, se alavancam para investir nesse projeto. Concluído o projeto, elas começam a desalavancar, pagar dividendos e gerar fluxo de caixa livre para os acionistas, né? Então, você tem esse ciclo longo de investimento e depois de alavancagem com pagamento de dividendos para os seus acionistas. A grande questão é que, assim, primeiro ponto, hoje a gente está num cenário ainda tão, assim, sensível para o investidor que o investidor tem priorizado muito mais fluxo de caixa hoje do que fluxo de caixa futuro. Então, assim, o cara não quer saber se ele vai ganhar daqui a seis anos, ele quer saber se a empresa está retornando caixa para ele hoje, porque o cenário é de juros altos, é de instabilidade, assim, sucessivamente. E com essa aquisição, o que vai acontecer com a Suzano? Ela vai se alavancar, provavelmente, em alguma magnitude, fazer um investimento, então vai ter um tempo até voltar a pagar dividendos, assim, trazendo uma simplificação para os seus acionistas. E o segundo ponto é que os investidores nessas companhias, eles esperam com alguma frequência, que é isso, putz, vai passar o ciclo de investimento, a empresa vai começar a desalavancar e vai começar a me remunerar. Só que, assim, essas companhias que têm um viés muito empreendedor, né, que é o caso da Suzano, por muitas vezes, elas engatam um ciclo de investimento no outro, né. Então, assim, acabou o ciclo de investimento agora recente deles, ao invés deles começarem a desalavancar e pagar dividendos, remunerar os seus acionistas, eles já estão priorizando fazer outro investimento, que, quando você olha a longuíssimo prazo, muitas vezes faz sentido, mas hoje talvez não seja a prioridade do investidor. Então, o investidor que estava esperando fluxos de caixa mais altos já nesse ano e nos próximos, ele já fica mais cético com o caso, porque o caso não vai entregar isso para ele, entendeu? É, e a Suzano hoje, entre as Blue Chips, está projetando um volume superior à Vale, volume de negociação, e superior à Petrobras também, mas, assim, muito superior. Petrobras 4 projetam um volume de negociação na ordem de 880 milhões de reais. Vale 3, 1 bilhão, 313 milhões de reais. Suzano, Suzb 3, 2 bilhões, 795 milhões de reais. Portanto, o mercado de fato está operando Suzano hoje, e o Castrute trouxe todo o racional de médio e longo prazo. Não é só o negócio, né, Castrute? É o timing do negócio também. Se eu pudesse resumir um pouco aqui da sua explicação, é por aí? É, perfeito, Vini. É isso, é o timing e o apetite do investidor para perfis de empresa que estão investindo e não retornando capital para o seu investidor. Muito obrigado. TC News. Seu resultado é nossa marca.